Filho, em breve você sairá dessa crise em sua vida. Sim, não se renda e não desista, pois o melhor está por acontecer em sua vida e em sua família. Confia em mim, vai acontecer tantas coisas boas em sua vida. Não abandone seus sonhos e nem perca as suas esperanças. Volte-se para mim com todo o seu coração, que eu te fortalecerei outra vez. Confia em mim, que eu irei te dar a força que necessita para que siga lutando pelo seu destino de glória. Escuta, meu filho, tome a minha palavra e lute toda batalha com fé. Não se renda, nem abaixe a cabeça diante do inimigo. Não se solte da minha mão. Tenha fé em minhas promessas, que eu vou cumprir todas elas em sua vida. Sei que a batalha é dura, porém maior é o meu amor que está em você. Uma coisa que eu te peço, esforça-te. Levante os seus olhos para o céu, que eu serei o seu socorro. Não tenha medo, tenha fé e seja valente. Esta crise que você está passando não vai durar para sempre. Coloque toda a sua confiança em mim e permaneça firme em minha palavra. Não se canse de acreditar em minhas promessas. Não tenha dúvidas e nem medos, pois esta crise em breve vai acabar. Agarre-se forte em minha promessa e persevere em oração. Medite em minha palavra de dia e de noite. Esforça-te para cumprir e seguir a minha palavra. Que eu te asseguro que tudo ficará bem. Meu querido filho, esta crise em sua vida vai acabar. Eu vou mudar a sua situação, abençoar a sua vida e trazer alegria, paz e prosperidade para os seus dias. Em nome de Jesus. Amém. Se você crê nesta palavra, se inscreva no canal e comente. Amém. Deus te abençoe. Amém.